Se você tem macarrão em casa, faça isso com ele, fica incrível! Já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Em uma panela média, com 1 litro de água fervendo, acrescente uma colher de chá de sal, um fio de azeite e 200 gramas de macarrão tipo boca de lobo. Deixe cozinhar por 8 minutos ou até que fique al dente. Esse é o ponto ideal. Você pode apagar o fogo, reservar duas conchas d'água do cozimento, escorrer o restante e reservar ao lado. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para Android e iOS. Desce nos comentários e baixe agora mesmo! Agora, em uma frigideira grande, em fogo médio para baixo, acrescente um fio de azeite. Em seguida, acrescente meia cebola média cortada em cubinhos, 3 dentes de alho triturados e, com a ajuda de uma espátula, misture tudo até dar uma leve dourada. Após ter feito isso, acrescente 3 colheres de sopa de extrato de tomate, meia colher de chá de sal, uma pitada generosa de pimenta do reino, uma colher de chá de orégano, meia colher de chá de páprica doce e misture tudo novamente. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Em seguida, acrescente a água do cozimento do macarrão que reservamos. Acrescente também 100 ml de leite e volte a misturar até homogenizar. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Agora acrescente 150 gramas de creme de leite e misture mais uma vez. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada e para nós, vai fazer toda a diferença. Após ter feito isso, acrescente o macarrão cozido e volte a misturar para agregar ao molho. Por fim, acrescente 150 gramas de queijo cheddar fatiado, 150 gramas de queijo mussarela ralado, 50 gramas de manteiga ou margarina sem sal e misture mais uma vez até o queijo de amanteiga derreter e tudo se homogenizar. Esse é o ponto ideal. Você pode parar de misturar e finalizar com salsinha a gosto. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar uma porção e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Tchau!